vocês, olha como é que ele diz, leia aí, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o senhor, porque a igreja de Corinto não sabia fazer a avaliação, olha a avaliação dela, quem é melhor é Apolo, quem é melhor é o Cefas, quem é melhor é Paulo, Paulo está dizendo, vocês estão julgando pela aparência, mas só quem sabe o meu trabalho e o trabalho de Pedro e o trabalho de Apolo é o senhor, quem vai me julgar naquele dia é ele, quem vai me julgar é ele, então olhe para mim aqui, Deus está dizendo para esta igreja de Filadélfia, ele diz, eu conheço as tuas obras, tem uma igreja que o senhor vai dizer, eu conheço as tuas obras, ela não é nem quente e nem fria, agora essa daqui o senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras, eu li um teólogo que diz que essa igreja, ela abundava em boas obras, que ela não foi criticada, coloca lá Jorge, é o segundo ponto, ela não foi criticada por Jesus, olha aí, a igreja de Filadélfia foi uma igreja que não recebeu o quê? Crítica, tem irmão que diz assim, a igreja tem muitos críticos, tem mesmo, porque se tu não faz nada, vão te criticar, ainda você fazendo, vão te criticar, mas quem conhece o teu trabalho é, é Deus, agora é melhor eles te criticarem, tu fazendo alguma coisa para Deus, do que tu não fazendo nada, porque a bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 58, serem firmes, constantes e o que mais? Abundantes na obra do, porque no senhor teu trabalho não é vão, então essa igreja, ela não recebeu crítica, mas eu pergunto, a igreja de Éfeso recebeu crítica, recebeu, a igreja de Laodicea recebeu crítica, as outras igrejas receberam críticas, mas você tem duas igrejas, nas sete igrejas do Apocalipse, em especial Filadélfia, que não recebe crítica, não recebe crítica, como é uma igreja pastuosiel, que ela não chega ao nível de ser criticada, mas ser elogiada por Jesus, perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, nas orações e em toda a alma, aonde é que o senhor vai criticar uma igreja desse naipe, desse nível? Agora, crente que não ora, já vai ser criticado, se não tem temor de Deus, já vai ser criticado, se não está na doutrina, já vai ser criticado, tem irmão que diz assim, olha, esse pastor só prega doutrinando, mas é doutrinando mesmo, médico só consulta, ou para te operar, é ou não é? É, agora Jesus disse, quem precisa de médico, quem é? É quem está doente, quando você já vê um crente dizendo isso, é porque a vida dele já está desmantelada, ele já não quer ser consertado, porque se eu estou bem com Deus, e se alguém prega aqui dizendo assim, olha, nós temos que obedecer a Bíblia, porque quem faz isso não vai para o céu, aquilo ali já vai ser um preventivo para mim, eu não estou fazendo, mas já é uma doutrina preventiva, os médicos hoje já estão dizendo que é melhor gastar com a saúde preventiva, do que com a saúde corretiva, então por que que eu vou me zangar se a doutrina é para o bem da minha alma? Eu não vou me zangar, agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a igreja de Filadélfia, ela não recebeu crítica de Jesus, ela recebeu elogio de Jesus, porque essa igreja, ela era rica em boas obras, quem é que vai criticar, irmão, um crente que se congrega bem, quem é que vai criticar um crente que ama a Bíblia, quem é que vai criticar um crente que ama a palavra de Deus, quem é que vai criticar um pastor sincero que trabalha, ele visita os irmãos, ele atende os irmãos, ele prega a palavra, ele está envolvido com o social da igreja, só critica mesmo quem é instrumento do diabo, agora, se ele está fazendo bem, quem é que vai criticar, o Senhor Jesus, ele não criticou a igreja de Filadélfia, porque ela era rica em boas obras, agora, dá uma olhadinha, tu mesma aí na tua vida e vê se tu é rico de boas obras, vê se você merece ser elogiado por Jesus, veja se você merece o Senhor olhar para ti, é, aqui é o negócio, aí vocês podem observar uma coisa muito interessante, olha aí nesse versículo, conheço as tuas obras, ou seja, ela era rica em boas obras, segundo, Jesus não criticou ela, porque ela era rica em boas obras, e aí você